Diz o ditado que quem é vivo sempre aparece, né? Então cá estou eu. Eu sei que eu tô sumidinha daqui. E hoje vai ter um vídeo muito especial aqui. É um vlog. Vai ter um cenáculo amanhã. E eu vou levar vocês comigo. Amanhã vai ter um cenáculo com Maria lá em Cornélia. E hoje eu tô começando o vídeo hoje. Porque amanhã eu quero dormir até o máximo que eu conseguir. Pra mim tá bem descansada. Porque eu tô bem exausta agora. Então eu tô descansada bastante. Por isso que eu já vim aqui começar o vlog. Caso amanhã não der tempo. Já tá começado aqui. Tô bem exausta. E eu vou dormir agora. Pra amanhã levantar com todo o gás. Bem descansadinha. Aí daqui a pouco eu falo mais com vocês, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Fala galera do Churis. Tudo bom com vocês? Como eu vi isso de ontem. Tudo bom? Fala galera do Churis. Tudo bom com vocês? Mas como prometido, eu vou levar vocês hoje pro cenáculo com Maria comigo. E eu tô muito ansiosa. Então, eu não vou nem ficar falando tanto aqui na introdução. Chega de enrolação. Um beijão. Até em Cornélia. E bora pro vídeo. Chega de enrolação. O que a gente tá? Cenáculo. E a gente tá muito ansiosa. Tá muito bonito aqui. Oi. O que é alívio? O que é alívio? O que é alívio? A verdadeira passa o tempo Já conhece a Jesus Você se quer mais crescidosa O reino passa o tempo É o meu amor Já conhece a Jesus Diga oi amiga Diga oi Eduardo O meu canal O senhor está no céu O senhor está no mar O senhor está no mar O senhor está no mar Que frio O senhor está no mar O senhor está no mar O senhor está no mar Tudo bom Amiga Não diga o que nós estamos fazendo O senhor está no mar Tudo bom Estão passando frio na onde? Tá com medo Mas eu não quero que eu passei no frio Não sei Porque na água Não sei Com o que? Com o Maria 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 O senhor está no mar Amor Olha o que eu falo Viola Não 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 Você está aparecendo A você Estou brigando agora Está com o fio Está com o fio Viola Você vai fazer a bolacha Traz desaparecer Gorda gente é gorda Tem que ser irmã de quem Uma Amagreza que come feita a gordeza Net努 Dissolve eua galera De Xuris Eu pe ambas Um beijo Quì Que ele fare Manuel Eduardo Beleza, é nóis! Salve Maria, aleluia! Gente, esse é o Kiko! Vem cá, vem cá, vem cá! Fala! Fala! Fala no 3 e fala! Fala galera com o churis, todo mundo, tá? Um, dois, três! Fala no churis! Churis! Fala no 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 churis! Ela disse sim para ser mãe, sim para ser esposa, sim para ser consagrada, sim para esse grande mistério da virginidade, da santidade. Ela disse sim para o que Deus quisesse, você já perguntou, você já se perguntou, faça essa experiência, coloca o espelho na tua frente, senta numa cadeira. Olha para você e pergunta, o que Deus quer de você? É muita luz. Nós te coroamos, oh mãe, nós te desejamos. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Nós te coroamos, oh mãe. Nós te bendizemos também. Bem-aventurada, rainha. Maria de Maria, diga oi. Oi. Tudo junto. Sim. Calma, está na saudade. E aí? Nós nem choramos porque eu era, tá bom? Não choramos, não. Foi tudo que foi. Só eu gostaria de falar. É mentira, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E aí? É verdade. É verdade. O que é Посdico? Essa história é agora. Ok. Vamos lá! É verdade. Eu tô com uma bolinha de vocês. Eu tô com uma bolinha de fazer. Eu tô com um pau. O que tá gravando? Não, eu nem tava gravando. Vira! Eu tava com saudade. Eu tava com saudade. Eu tava com saudade. Eu tava com saudade. Eu tô aqui gritando. Eu tava com saudade desse mundo. A gente já deu falta. Eu tô comenta a vida dela. Eu tenho que ter falta pra comenta a sua vida. Eu tô comenta a vida dela. Ah! Eu tô com saudade. Eu tô com saudade. Rápio! Rápio! Irmão gêmeo! Irmão gêmeo! Amor! Irmão gêmeo! Não é verdade? Irmão gêmeo do Paulinho? Irmão gêmeo. Léo gêmeo. É verdade! É verdade, Léo! É verdade, mas tudo bom Roberto! Léo gêmeo! Por favor! Leandro gêmeo! Léo gêmeo! Há ali! Rápio! Bolacha gêmeo! É igual! Nossa! Os nossos dias são curtos. A nossa vida é curta demais Não pense você assim Quando a gente tem cem anos Eu vou me converter E pode ser que você Não acorde a minha vida É né Né Diego Né Diego Não é verdade Bateu depressão após almoço né Não Né Maria Gente essa menina aqui ela come um bode Um boi e um cavalo pra vocês deixarem E a boda Rodinha da Gabi não fala assim Vamos aguar Aumenta mais boi e a gente pensar Vai Aumenta mais boi e a gente pensar Vamos louvar Vamos cantar Vamos louvar O canal Que vocês vão assistir Hoje Ela está aqui no cenáculo com Maria A gente está falando que a tese do Paulinho termina na nuca A tese do Paulinho é grande? Sim O Paulinho está ali Com a cara de tacho dele Olha Olha Projeto Como se fecle pôl Juiz 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 Cara, o dia ontem foi sensacional, foi um dos melhores dias da minha vida E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né Então tá aí esse vlog Eu nem finalizei ontem porque eu cheguei quebrado do retiro E meus amigos também, chegamos todos quebrados E eu acabei nem finalizando o vlog, mas eu tô aqui pra finalizar O vídeo foi esse, gente Eu espero que vocês gostem muito e aproveitem muito esse dia comigo Com os meus amigos, assim como a gente já aproveitou E que você seja tocada e alcançada pelo amor de Jesus e de Nossa Senhora Porque esse é o nosso desejo, que vocês conheçam esse amor que é muito grandioso E é isso, gente Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo Ative as notificações E me segue que eu vou estar postando os vídeos Eu sei que eu tô sumidinha aqui, mas eu prometo que a partir dessa quinta-feira As outras também terão vídeo normalmente às 7 horas, tá bom? Um beijo Paz e fogo e fui! No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar Te amo, mãe Mãe Quando eu recebo teu abraço Esqueço todo meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti Eu corria para o mundo E só pensava em fugir De ti, mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida e que me ensina A caminhar